Música Bancada junto a questão do orçamento na Bialoca do Ministério da Justiça, também a Bialoca do Clube, o salário no vencimento. Bancada junto a tua crítica, né? Durante o debate do orçamento geral do Estado, a rotina e a especialidade e a Parlamento Nacional sexta semana, né? Deputado António Verdeal, que se bancada junto, preocupa, também o orçamento do Ministério da Justiça, o montante, todo o recinto, né? Para o clube, o aloca do salário no vencimento. Há uma observação para a dotação do orçamento para o programa, o salário e o vencimento no recinto, 67%. Tuir mais bens e serviços correntes, 23%, capital menor, 8%, capital de desenvolvimento, only 2%. Atividade de saída deito, mas desenvolveu este programa aí, né? Rô, ó, sangue, né? Rátor, amutu, 2.216.832. Se a branza vai sair a deito e o progresso, acesso à justiça, não é, ó, sangue, a capital menor, não capital de desenvolvimento, se usa vai sair a deito. Por favor, excelência, ministro, explica o assunto, né? Há uma preocupação bancada junto, né? Ministro de Justiça esclarece, orçamento, né? Inclui uma organização especial para o Defensor Público Sira, para o serviço de prisão de Cora, Glênio Naucova Lima. Salários, também, são salários boas, né? A maioria, até que a minha nossa, 3 milhões de químicos e tal, 8 milhões de salários. A minha renda, são salários também, funcionários do Ministério Justiça Militar. 1050 e tal. E, não vai, e é regime especial. Regime especial, né? Para defensores públicos, para prisão, para notários. Também, não é, ó, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Então, eu, quando, não vai, bens correntes, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Há um serviço para, não vai, não vai. público, por exemplo, a gente está ação para ser bem a eletricidade, ação para reclusos, ação para senhores guardas prisionais, ação para atentarmos combustíveis, material escritório, produtos químicos, gás para prisão, limpeza, segurança, manutenção, aproveitamos até que a transição, ação para a finanças também, o sistema não frota, manutenção, ação para as finanças não geram, frota, se ação para a carreta, o centro não é frota, não é manutenção, não é manutenção, mas são motorizadas, troca roda motores, o Ministério das Finanças não geram. Mas que é tão crítica, se bancada a oposição, mas que é proposta do orçamento do Ministério do Justiça, Nhan, passa a honra e a votação especialidade, o voto a favor, a Nulo Resim Lima, contra todo, não abstenção, se a Nulo Resim Rito. A alocação do orçamento do Programa do Ministério do Justiça, a mutu, que é a Nulo Resim todo o Rio, que é a reforma do Estado, que é a Nulo Resim, a acesso à justiça, que é a Nulo Resim, o funcionamento e o desenvolvimento institucional, que é a Nulo Resim, a inclusão social. Bem-vindo Semenes, Rohi Madia, Giamen.